TV Lapa Digital Estamos aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia, Brasil Precisamente na comunidade de Roça de Dentro Aqui na escola municipal José Louro Essa escola, senhores, foi construída em 1993 Na gestão do prefeito Arthur Maia e do vice Aderbal Basto Mas pasme, ela está aqui abandonada, entregue às traças Lamentável ver as crianças que moram aqui exatamente do lado da escola Não pode frequentar essa escola Segundo a comunidade, eles já fizeram uma pequena reforma Você pode ver que o telhado até pode se passar uma chuva Mas ela não tem utilidade para nada Porque o prefeito fechou E nós levamos o conhecimento do Ministério Público Federal e do Estadual Essa questão do fechamento das escolas nas zonas rurais O procurador e o promotor prometeu investigar Porque, senhores, apesar de ser uma decisão do MEC A nuclearização das escolas Mas alguns prefeitos maléficos estão usando essa decisão do MEC Para fazer isso aqui, prejudicar a população Porque aqui tem alunos que estão sendo deslocados para utilizar combustível Para utilizar transporte Quem interessa essa mudança Segundo os moradores, não foi feita nenhuma reunião Para que a população pudesse opinar se queria ou não que essa escola fosse fechada Simplesmente o prefeito abandonou, fechou a escola Então nós queríamos fazer um apelo ao prefeito Rezbeiro Para que reabra essa escola E não só essa, que reabre todas as escolas da zona rural Fechada na sua gestão Principalmente as escolas quilombolas Porque, às vezes, é o único patrimônio que a comunidade tem É uma escola e simplesmente vai lá e fecha Então eu queria reforçar aí ao pelo prefeito Rezbeiro Para que olhe com carinho para essas comunidades rurais Para que reabra E entre na justiça contra o MEC Não é entre na justiça contra a população Contra o MEC Porque se o MEC quer fechar é porque ninguém do MEC mora aqui Algum diretor do MEC Ou algum secretário Não mora aqui nessas comunidades Por isso fecham a escola Então eu quero reforçar esse apelo Reabra as escolas Então eu quero reforçar esse apelo